Termina no dia 29 de junho o prazo para saque do abono salarial do PIS, o Programa de Integração Social. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP até 2006 que tenham trabalhado por pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano de 2010 com carteira assinada e que receberam em média até dois salários mínimos mensais. O valor do abono atual é de R$ 622. R$ 16 milhões de trabalhadores já retiraram o abono, mas 870 mil benefícios não foram sacados.